Mas menina, tu vai indo pra onde essa hora? Andando no meio de uma pista dessa, menina, é perigoso Perigoso? Perigoso é tu andar atrás de um homem casado Não se garantir no teu tá quando a mulher dele descobrir Eu pelo menos tô indo trabalhar Chama no 15, que o 12 caiu de moda